E madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. E madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. A estrela d'alva ainda brilhava, eu já buscava a face do Senhor. A estrela d'alva ainda brilhava, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, Senhor. 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 Obrigado.